Na verdade, nós queríamos derrubar que a reforma da Previdência não incluísse esses trabalhadores que estão expostos a agentes salubres. Não é nenhum privilégio o cara trabalhar com 25 anos porque ele estava em área insalubre, não. É porque o tempo de vida dele, a exposição a esses agentes químicos, ele pode contrair um câncer, uma leucopemia e ficar surdo, igual eu, entendeu? E por aí vai. Fomos para Brasília e assim pessoas de outros estados também. Nós tínhamos três deputados, três senadores, três senadores. A Rose estava detestada, estava doente nesse período. Você encontrou o Marcos Duval no aeroporto. Você lembra disso? Eu apresentei para ele aquele estudo. Você lembra disso? E ele ignorou? Nós fomos, nós fomos no gabinete dele aqui na Praia do Canto, no Triângulo. É, mas... Combinando de receber a gente lá, batemos na porta dele, ele não atendeu a gente. Foi infrutível ali aquela... O único senador que atendeu a gente, que nos deu a oportunidade de mostrar esse estudo, quem foi? Fabiano Cantarato. Cantarato. De forma honrosa, respeitosa, nosso estudo que a gente elaborou. Eu, doutor Rodrigo, doutora Conceição, a gente elaborou um estudo junto com o doutor João Hilário do Ministério Público do Trabalho. Teve o do Sindicato dos Advogados. Sim. Só para se eu lembrar o nome, porque isso é injusto aqui, porque eu lembro aqui de cabeça. João Hilário, que foi lá, né? Eu, você, João Hilário, Thelmo, o Miguel, Sintec, aquele rapaz do Sindicato dos Advogados, que eu esqueci o nome dele, agora, de cabeça. Não me bota nessa registra também. Assim, o Max, o Max do Sindimetal. Ah, essa conta também dos diretores aí. É, as pessoas foram lá e tal, e contribuíram para quê? Para que... Fazer coro, né? Fazer coro, bater em cima. Porque se não, meu irmão, hoje era 96 pontos. Não aposentava especial nunca, nunca. Então, assim, essa combatividade nossa e também de outros estados serviu, nós queríamos derrubar, mas serviu para frear pelo menos em 86 pontos. E aí nós saímos daqui da Justiça Santa para ir lá. Conversar com os senadores capixabos para apoiar a gente nisso, para não prejudicar você. Marcos Duval, a gente encontrou no aeroporto e ele se negou a atender a gente lá, não atendeu e a gente chegou no gabinete da equipe para poder atender a gente lá e não atendeu. O único senador que atendeu a gente foi o Fabiano Cantarato, que contribuiu muito para a nossa luta. E o Helder, que era o único deputado federal que atendeu a gente lá.